Para mim significa muito, poxa, não estou falando rouco, mas não tem nada não. Isso aqui significa muito para mim, porque foi cada gota de suor derramada, é como se fosse uma folha disso aqui. É, e graças a Deus já tem o resultado. Olha galera, que coisa maravilhosa, plantada aí. Isso foi o Antônio que plantou, pessoal. Olha, olha a garganta melhorando. Está melhorando. Isso aqui é pocão, não aquela ali é cravo, essa é novinha aí. Tudo plantado. Isso tem mais ou menos, quanto tempo que tu começou a fazer aqui direitinho assim, plantar? Eu comecei em 2009. 2009. Só que esse aqui foi de 2012 para cá, porque eu plantei o limão. Eu plantei o limão, me enxetei já aqui. Para poder enxetar, né? Ele plantou aqui o exemplo aqui. Isso aqui foi o limão que eu plantei e fiz o enxeto. Eu fiz o enxeto aqui, eu fiz essa parte aqui. Ainda aí galera. Enxetando na terra, ele pega a garra melhor, e eu fiz o esperimento. Catarina está ali. Olha aqui, olha. Está vendo? Aqui o pessoal chama de açafrão. Só que açafrão é outro, pessoal. Só que aqui, para a gente, é açafrão. Aí eu até falei, às vezes, falei em um comentário lá. Foi em algum grupo que eu falei. Aí eu falei, o cara colocou lá, você sabe que planta é essa? Aí eu falei. Aí eu coloquei a explicação, né? Eu disse, olha, é urucum. Só que aqui na minha terra, a gente chama por açafrão. Eu sei que açafrão é outro. Mas aqui, se falar açafrão, todo mundo vai saber que é esse aqui. Só que esse aqui é o urucum. Aí eu, depois o cara colocou lá a resposta. Não, você errou. É o urucum. Eu falei, então, eu estou dizendo que é o urucum. Só que aqui, na região onde eu moro, é açafrão. Se você falar urucum, o pessoal não vai saber o que é. Pouquíssimas pessoas sabem. Não é verdade, Antônio? É verdade. Mas é o urucum, pessoal. E para provar que tem tudo misturado aqui. Esse aqui é a laranja. Esse aqui é a açafrão. Repara. Maracujá, olha, galera. Olha aqui. Olha. Olha. Eita. Olha lá a outra. Ô, fartura. Graviola. Olha. É isso aí, galera. Enquanto a gente prepara o carro, enquanto o fogo acende para a gente fazer o café. Aqui é assim. Olha. Olha. Você pode mostrar ali na frente como é que estão as laranjas. E tem a parte de baixo ainda. Vamos lá, vamos lá. Mostra para o pessoal. Vamos lá. Olha aqui, olha. O pé de coqueira não. Para daqui a uns dias. Acordei, Antônio. Então a gente estava repousando, pessoal. Estava meio... Estava mais vindo da garganta. Mas está mais melhorando, já. Esse pé de bicho aqui, ele bota rosa e bota branco. Isso é um pé. É como se fosse... Ele bota... Uma planta só, coloca duas cores de rosa, né? Eu digo a você que é um pé só, porque foi eu que plantei. Aham. Somente um galho branco e um rosa. O pessoal dizia dois mil euros. Você pode olhar que só é um. Uhum. Olha aqui o outro. Olha. Olha que lindo. Olha aqui, ó. Antônio, a primeira casa do sítio foi essa, não foi? É, depois da minha avó. Depois que a minha avó acabou, se que era aí, a primeira foi do meu pai que fez. Foi essa aqui. Foi essa aqui, não foi? Essa aqui. Seu Zé Maria vem da rua, fica por aqui. Mexendo no sítio, né, Seu Zé Maria? É. Quase pegou uma carona comigo, não foi? Por pouco, viu? Tô torno de vinho, eu tinha esperado. Não era, rapaz. Olha. Coisa linda, viu? Pessoal, eu tô mostrando aqui um pouquinho do sítio aqui do... Do pai de Antônio, do pai de Antônio aqui, ó. Da família. Olha lá, ó. Olha. Arrindo, que coisa linda. Que fartura. Benção de Deus, viu? Olha. Tudo misturado. Arrindo aqui, ó. Isso aí, galera. Ali também tem pitanga. 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 Olha, galera. Os cachos. De laranja mesmo. Tá vendo? É, né, galera? Vocês conhecerem mais um pouquinho de Antônio. Vocês veem sempre a gente aí. Ele me ajudando aí nos vídeos. Antônio é fotógrafo. É o cameraman. É tudo aqui, viu, pessoal? E aqui é onde ele se esconde, trabalha. Onde ele tira seu sustento da roça aqui, ó. Aqui é macaxeira, pessoal. Plantado. Plantou esses dias. Foi, Antônio? Exatamente. Tem mais de cem, acho que é 114 covas. 114 covas. Olha ele. Olha quem tá ali. Olha quem querido. Nico. Saguinho, pessoal. Isso aí. Tá frio. Tá começando a invernar por aqui, viu? Ó. Macaxeira, macaxeira. Não tem planta de tudo por aqui, pessoal. Olha aqui, ó. De tudo, de tudo. Olha a caneta do caboclo. Olha a caneta do caboclo. Ainda aí? Aí. Que coisa linda ali, pessoal. Tá vendo? Aqui é a parte de baixo. Então é isso aí, pessoal. Um pouquinho aí. Aqui é doce, aqui é comum. Aqui é doce, aqui é comum. Vamos poder mostrar o milho ali na frente. Aqui, pessoal, é o seguinte. O canal Luiz Minha Terra, a gente mostra a natureza. Vivências em ambientes naturais, aventuras, trilhas. Tudo sobre a natureza. Acontece isso aqui quando ela carrega muito. Aí quebra o galho, né? Que quebra. Tá vendo aí, ó. Coisa linda. E aí, a gente mostra histórias. Conta histórias de lugares, de pessoas. E Antônio é uma história viva. Isso aqui é uma lenda. Se vocês quiserem saber mais sobre esse caboclo, é só vocês colocarem aí nos comentários. Que aí a gente faz aí um conteúdo, até uma live mesmo, mostrando. Pra Antônio contar um pouquinho mais da vida dele, viu, pessoal? Que a história é longa e não dá pra gente botar assim apenas em um conteúdo não, viu? É só um pouquinho assim, ó. Só um pouquinho, só pra vocês verem. Vocês estão brincando, né? Olha pra ali, ó. Olha ele lá, ó. Olha. Já tá começando. Jambo, né? A gente tá florando o jambo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Florando, aflorando, pessoal. Olha aí. Olha aqui, ó. Aqui hoje eu tenho. Uhul. Tá vendo? Abacateira aqui, ó, pessoal. Tá florando também, ó. As florzinhas aqui do abacate. Plantado também por Antônio. Acho que tudo aqui foi plantado por Antônio. Foi ele que plantou, pessoal. Tudo, tudo, tudo. Entendeu? Tem mais ou menos uns nove anos essas plantas, né? A laranja. A laranja, né? São mais novas. São mais novas, né? Agora o primeiro é o pé-limão, né? Ele já tava aqui. Ó aqui, ó. Isso aqui eu aprendi uma técnica pra tirar o excesso de galho dele pra circular. Isso aí? O resto dele é isso aqui já, ó. Olha. E a florzinha sai saudável. Olha aqui. Eu comi duas ontem. Olha aqui uma mocinha já. Tá vendo aí, galera? Goiaba vermelha. Você ainda tá entendendo, não? Aqui o coqueno, né? Aqui é o meu. Meus quatro pezinhos de milho. O milho já tá plantado aqui, né? Olha já. Olha a saúde da banana prata. Repare. É, ó. Aqui é a macaxeira do meu tio. Olha linda, pessoal. Aqui eu tô plantando. Além direção a nossa cidade ali, ó. Correntes. Olha como é que tá as nuvens. Tá vendo? Tá chovendo. É isso aí, galera. Vim abusar o Antônio hoje, ó. Caga a cachada do laranja. E esse daqui é a mais nova. Eles viram aí que ele tava dormindo. Essa daqui é a mais nova, essa laranja. É a mais nova. É a mais nova, é? É. Se ela tiver, tem seis, mano. Lapa de laranja. Que é isso, mano? Agora eu boto a cada uma que faz roupa. Olha aquela banana. Aquela banana que o pessoal chama pra corrar. Aquele pelado. Uhum. No meio das plantas. Como ele tá se destacando lá, ó. Pois é. E é isso. É isso aí. Olha a banana fraca. Coisa linda, pessoal. Só um pouquinho, pessoal. Tô fazendo um resumo aqui rapidinho. Mas fica aí. Se vocês quiserem que o Antônio sente aí pra contar um pouquinho sobre a história dele, a gente faz aí uma live. A gente faz uma live pra o Antônio contar um pouquinho de história. Porque esse caboclo aqui tem história bonita, viu? Tudo certo, igual três e dois são cinco. Valeu, galera. Vamos tomar um cafezinho? Valeu, bora. Obrigado. Vem beijão. Obrigado.